Os kits foram entregues em uma solenidade promovida pelo Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão, responsável por 88 escolas. Todas receberam o material didático do programa Kits Educatron, compostos por Smart TV de 43 polegadas, computador, webcam, microfones, teclado e pedestal. Ao todo foram entregues 765 kits. Eles foram repassados pelo governo estadual em um investimento somente na Regional de Beltrão de 3 milhões e 700 mil reais. Nós sabemos que a tecnologia hoje é inerente à nossa vida e na sala de aula, na escola, ela deve fazer parte, sim, como um recurso, como uma forma melhor de trazer o ensino e a aprendizagem para os nossos alunos, além de preparar esses alunos para a vida, especialmente no trabalho e na vida em si. A ação pretende modernizar o ensino em sala de aula e aproximar os alunos às novas tecnologias. Nós temos as plataformas, a plataforma de redação, a plataforma de inglês, de computação, a plataforma de matemática, a plataforma da redação também, tudo isso no intuito exatamente de trazer na sala de aula para dentro da escola a tecnologia ajudando.